E a área da praia próxima ao canal do Rio Marambai amanheceu novamente com uma grande mancha escura. Meio ambiente, secretaria de obras e também empresa de água da cidade tentam descobrir a causa dessa mancha. E nós vamos ao vivo até lá, até aquela região onde está a repórter Juliana Senne, que está acompanhando de perto toda essa situação e tem mais detalhes pra gente. Boa tarde, Juliana. Oi, Caleb. Boa tarde pra você e pra todos. Isso mesmo, essa mancha que apareceu hoje, escura, na praia central aqui de Balneário Camboriú, bem na Barra Norte, onde nós estamos agora, assustou bastante os moradores. A gente vai mostrar um pouquinho, vou pedir pro cinegrafista aproximar um pouco mais o nosso zoom aí, pra gente, inclusive, mostrar que tem banhistas, neste momento, agora tomando banho, exatamente onde essa mancha escura ela apareceu. E, na verdade, aí a gente já foi informado, inclusive, pela Secretaria de Meio Ambiente aqui de Balneário, que é uma macroalga filamentosa. E essa macroalga, ela tem várias espécies, Caleb. Por isso, foi agora coletado o material desse trecho aqui da praia. Durante a manhã, vai passar por uma análise pra saber que espécie é dessa macroalga. E também fica aí a pergunta do que estaria provocando essa situação aqui na praia de Balneário Camboriú, se realmente veio do mar ou se veio do canal do Marambaia, que a gente sabe que é bastante poluído. É hoje um dos maiores problemas ambientais aqui da cidade de Balneário Camboriú. A Secretaria do Meio Ambiente acredita que pode ser do mar realmente, que não tem relação aí com o esgoto que é despejado no canal do Marambaia, mas tudo isso ainda vai ter que passar por uma série de testes e também a análise dessas amostras que logo vão sair. A gente também conversou, Caleb, com um especialista da Univale, professor de oceanografia, e ele disse o seguinte, que essa macroalga, ela se alimenta de vários organismos, inclusive de organismos poluentes. Só que isso não quer dizer que tem a ver com esgoto, pode ser qualquer outro tipo de organismos. E também que essa análise aí vai ser feita agora pela Prefeitura, pela Secretaria do Meio Ambiente, mas de acordo com o professor especialista da Univale, os banhistas não vão ter qualquer tipo de problema de pele, por exemplo, ou qualquer outro problema ao se banhar nessa praia. Mas o que a gente sabe é que realmente para o próprio banhista, o turista, fica algo desagradável, porque o cheiro também é bastante forte, além da aparência da água escura, né? Voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigado, então, pelas informações, Juliana Sene. Mas tudo que diz respeito ao rio, ou canal do Marambaia, que foi o que se tornou aqui em Balneário Camboriú, já fica um pé atrás. Toda mancha, os moradores já fazem registro das imagens. Há um grupo, né, o canal do Marambaia, que estão trabalhando, a comunidade civil organizada, a comunidade que mora na localidade, que não aguenta mais o cheiro forte, né, de esgoto no canal, de uma das principais praias do Brasil, considerada o maior polo turístico do estado de Santa Catarina, quando é na proximidade do canal do Marambaia, eu já fico desconfiado. Olha só a situação da água por lá. A prefeitura, através da EMASA, pretendia, da empresa municipal de águas de Balneário Camboriú, pretendia até a instalação de uma captação de água ali, purificação, logo na entrada, né, ali no que faz o acesso do rio, na foz do rio, para o mar. Mas aí é como aquela questão, pode continuar poluindo, despejando, né, o esgoto no canal do Marambaia, que nós vamos purificar com investimentos do município. Tapa um problema e aí o outro continua acontecendo. O que falta é a fiscalização. Faço relação aqui à questão do canal do Marambaia pela proximidade. E isso gera preocupação para todos. Temporada de verão está chegando aí. Isso aí certamente pode interferir na balneabilidade positiva, que é a possibilidade da pessoa utilizar aquele local para banho. E quem perde com isso é a cidade, é o meio ambiente. E agora as causas serão certamente averiguadas com mais profundidade por parte da EMASA.